Fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí, simplesmente essa opção aqui nova rapaziada Sincronizar CDV da mira ao zon da luneta É, que ainda não testou rapaziada, vale a pena testar Se vocês perceberem ali, tá vendo a distância ali que fica a mira rapaziada? Olha a distância mano, parece que o AK fica zero recuo rapaziada Então se você ainda não testou, acompanha esse vídeo aí E tenta fazer esse teste aí É um pouco, ó, quando você colocar a sua primeira vez É um pouco difícil, tá ligado? Pra acostumar, ó, tá vendo? Só que olha isso, tá vendo, ó Nem tô vendo o cara ali, mas tô acertando ele rapaziada O AK parece que fica zero recuo rapaziada Mostrar aqui uma trocação pra vocês aqui que rolou insano Presta atenção nessa daí Eu tô no fome, pô Pegaram a visão hein rapaziada, mais ou menos isso Testando aí esse FOV novo Espero que vocês gostem Vale a pena dar uma treinada com isso Tá zero recuo É um pouco difícil Mas se você treinar, acho que você pega o jeito E vai dar muita bala aí nos inimigos Fica com esse vídeo aí Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer Pra ajudar nós Tamo junto, é nóis E fui Aquele eu tô, meu filho Acima de mim os caras aqui, ó Caralho, mandaram mensagem de discord agora, velho O inimigo eliminado O inimigo trolaram Abre o discord aqui Vai tomar Olha lá, mulher do inimigo Ela sobeceu O inimigo nós mostrando o cara abriu O inimigo nós mostrando o cara abriu A esquilta Já pegou aqui Já pegou aqui Olha o FOV rapaziada como é que fica Até na HS fica muito distante mano Olha o do AK agora A distância que fica rapaziada Comigo Quem tá atirando lá O caralho tá lá em cima Tá onde ele? O caralho tá lá em cima Eu não posso subir, mata esse miserado Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro Cuidado 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 Unite K9 Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tire-lhe 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 Ele não fortalece Então ele não consegue me mover aqui Como ele Ele só Ele só Ele só Ele só E Eu vou morrer aqui valeu Traum. Tire-lhe Eu vou morrer aqui valeu Trauma Tire-lhe 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 Eles estão no FAB Eles estão no FAB aqui Não, não, não Não, não Engageando os inimigos Passou o FAB O FAB tem sido entregue O FAB vai ter sido entregue A esquerda Tem 3 aqui E aí, Trapa, o que vocês acham do FOV novo? O que vocês acham? Que porra é essa? É, Trapa. Trapa. Deu bem. Tem uma de plaga aqui. Ah, vai. Agora tá fechando. Nós tamo na C. É, tá fechando a mão pra frente. Peraí lá, porque não peguei o Drop de arma ainda. Trapa. Estou de novo. Estou de novo. Puxa de novo. Vou atrás dos caras. Lhe este também aqui. Seu parceiro foi morto, pegue o chão e retira para a batalha. Não dá para poder jogar não, estou jogando com o descrito mesmo, os caras mandaram o link aí, só o lepzinho foi aí. Ô Jack, não deu para salvar você não, estava jogando a dispersão. Sim, entendi, 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 entendi. Não atingi os seus bactérios. Não atingi o chão e os seus bactérios. Não atingi o chão. Agora, não atingi o chão. Não atingi o chão. Dispersão, não atingi o chão. O veículo inimigo está quase... Não atingi o chão. Não atingi o chão. Meu caralho tenho uma encerra da árvore eu acho. Engajando os inimigos. Seu parceiro foi morto, você pode pegar o TAC e ajudar ele voltar para a batalha. Seu inimigo está no lugar de revivir Gostaram? Cai aqui mesmo, cai todo mundo junto Tem a escode total lá, ó Tem, a escode total Pega uma arma aí que eu vou matar alguém pra vocês Tô querendo achar uma arma, né? Pai que não tem nada Peguei uma arma Ixi, tem sniper Caralho, o que que é isso? De onde? Dei das costas lá, da daqui, não 347 Tá lá em cima Pega uma arma Aeroe 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 Pega uma praia quase pronto Aeroe a ser transmissível Aeroe Parece que a mira fica mais parecida É, temos no loot eu tenho munição pesada em que eu puxei nesses caras eu tenho drone jacos puxa nesses caras aí vai vai tá com o drone tá com o drone vai vai agora e você é munição pesada é o mateus o inimigo o inimigo eu estou morto Apenas, o Poltergeist está ativo. é isso aí é o Matheus aí é o Matheus aí e aí o cara tá de moto aí chatão vai ter esse cara aí para eu vou retropelar a placa aqui vou retropelar a placa aqui o terminal está quase pronto vai com essa moto aí eu tô de presa, eu já tenho mesmo a zona de segurança está colapsando o Matheus o Matheus o Matheus tem quebrar logo essa moto logo embaixo vem na ponte lá na ponte o que é isso já que vem agora eu vou ter que vir eu vou ter que pegar esse ali ó tá na porta o 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